Com controle de gastos, trabalho alinhado e ações estratégicas, Rondônia saiu da situação de déficit orçamentário de R$ 420 milhões em 2019 para superávit em R$ 300 milhões em 2020. Coronel Marcos Rocha cumpriu agenda na região do café, inclusive no município de Pimenta Bueno. Com anúncio positivo das finanças do Estado, na sexta-feira o governador esteve nos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, que receberam investimentos para o fomento da agricultura. Para Pimenta Bueno, foram destinados maquinários e mudas de café. Os valores são elevados porque são equipamentos, equipamentos agrícolas. Esses serão entregues à prefeitura e é a prefeitura que vai fazer a distribuição e controle disso. O que importa é que nós sabemos que o Estado de Rondônia é um Estado voltado à questão do agronegócio e a gente tem trabalhado incansavelmente para crescer o agronegócio e a gente tem tido o apoio também do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Então, é esse alinhamento que vai trazer o diferencial. A entrega dos maquinários só foi possível após ter uma economia de cerca de R$ 22 milhões. O recurso de bancada foi investido em Rondônia por meio do convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura pelo programa Calha Norte. Hoje estamos aqui, o governo do Estado, repassando ao município um trator, uma carreta, uma grade para trabalhar com a agricultura familiar. R$ 12.700 mudas de café clonal também para ser distribuído para a agricultura familiar. E nós vamos anunciar aqui também no município os novos valores aqui do PA, a compra do PA, passando de R$ 150 milhões já para 2020, compra direta da agricultura familiar com doação simultânea para as entidades de classe. Pimenta Bueno recebeu hoje do governo do Estado veículos e equipamentos, sendo eles um trator, uma grade e um caminhão. Tudo isso são recursos da bancada federal. Além desses equipamentos recebidos, também foram entregues cerca de 12.719 mudas de café que serão distribuídas aos agricultores. Nós temos aqui o nosso governador, temos o nosso secretário da agricultura aqui, o Padovani, e isso fortalece os nossos laços e mostra para o produtor, mesmo que não seja a quantidade que temos a demanda, mas demonstra as políticas para a área da agricultura do governo do Estado e essa parceria com o município. Então, nós temos várias frentes. Pimenta Bueno tem suas vocações na área agropastoril e elas estão sendo levadas em conta pelo governo. Então, nós temos novidades para aparecer aí, para mostrar com relação às florestas plantadas, que é uma grande demanda que a gente vai ter aqui devido às termoelétricas. E vamos agregar serviços aí. É um grande norte que Pimenta Bueno vai seguir. Para o município de Esprigão do Oeste foram destinados quatro tratores, quatro grades e um resfriador de leite com capacidade de 1.500 litros. Ainda foram entregues mais de mil títulos definitivos de lotes urbanos, através do programa Título Já, que é desenvolvido em parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado. É um trabalho que está sendo feito com muita atenção e cuidado pelo secretário Constantino Erwin. Ele é o secretário da CEPAT, secretário de Patrimônio. E ele está fazendo em conjunto e pedindo também o apoio do governo federal. Nós temos lá o vice-ministro da regularização fundiária, Anaban, que juntamente com o nosso presidente Bolsonaro, a nossa ministra Tereza Cristina, também muito envolvida nisso, nós vamos trabalhar agora também a regularização rural. Então, olha só, são trabalhos que são feitos em conjunto. Então, a nossa Secretaria de Meio Ambiente trabalhou agora, fez um estudo e vai apresentar agora, apresentou já para mim, nós vamos apresentar agora a Assembleia Legislativa para a mudança da lei, aumentando as possibilidades de produção do nosso Estado. Nós vimos um exemplo aqui hoje, entregando títulos para pessoas que precisam, há 30, 40 anos, entregando equipamentos, maquinários, entregando mudos de café, outros benefícios que, com certeza, a partir de agora, o Estado, com as condições melhores, com o planejamento feito pelo atual governo, vai atender melhor, não só Espigão, mas os municípios de Rondônia. E eu defendo essa parceria. Eu acho que nós temos que trabalhar juntos, buscar soluções juntos, isso tanto com os nossos representantes estaduais, como federais, para que possamos melhorar cada vez mais. Dona Maria foi uma das contempladas com o título urbano, e relata a sua satisfação em ter seu lote legalizado. Coração está assinarado, graças a Deus, né, eu peço muito para Deus, eu pedi muito para Deus para receber meu título, para receber meu título. Muitos anos de luta, né? Muitos anos, de luta, de luta. Demorou, mas o dia chegou. Demorou, mas saiu, é, o dia chegou. No sábado pela manhã, o governador visitou o Hospital Regional de Cacoal, onde fez o lançamento do mutirão de cirurgias ortopédicas, que serão realizadas por meio de emendas da deputada federal, Jaqueline Cassol. No passado, 2019, eu tive um extra-orçamentário de 3 milhões e 650, que eu destinei especificamente para cirurgias de cataratas, que vai atender toda a nossa região do café, vai atender a Zona da Mata e a 429 também, e vão ser mais de 2 mil pacientes. O Estado fez o chamamento público, e aí agora, né, o lançamento desse projeto, para que a gente realmente possa zerar a fila de cataratas. Desde 2015, os pacientes estão aguardando, e pela caminhada, né, no Estado de Rondônia, durante as eleições e antes, eu percebi que os nossos pioneiros, idosos e tantas outras pessoas estavam perdendo o que é de mais importante, que é a visão. Então, a Jaqueline Cassol nasceu o desejo no coração do projeto visão e destinei esse recurso. E também 3 milhões, nessa mesma ocasião, 3 milhões específico para cirurgias ortopédicas. O doutor Júlio era o diretor do complexo de saúde aqui do município, eu liguei para ele, ele falou, deputada, nós precisamos de órteses e próteses para fazer cirurgias ortopédicas. E aí eu estive também com o secretário, com o governador, e pedi que o recurso fosse aplicado aqui em Cacoal, porque dessa forma facilita a vida dos nossos pacientes, porque tem que se deslocar para Porto Velho. Então, hoje, né, já vai ser o lançamento, mas essa semana já estavam ocorrendo as cirurgias ortopédicas. Nessa primeira fase, são membros, tipo, o osso comprido aqui, que eu não sei o nome, funho e algumas cirurgias menos complexas. E na segunda etapa, joelho, quadril e coluna também com esse recurso. Nós estamos realizando, nesse momento, o mutirão de cirurgias ortopédicas. Estamos, nesse exato momento, zerando a fila de pacientes de ortopedia, da ortopedia geral. Não ainda das especialidades, joelho, quadril, coluna, mas da ortopedia geral. Estamos, nesse momento, zerando a fila para Cacoal e para 34 municípios. E isso é um marco do estado natural. Estamos anunciando hoje o mutirão de cirurgias de catarata. Quando nós assumimos o estado, a Secretaria de Estado da Saúde, tinham pacientes aguardando há seis anos na fila para operar catarata. Pacientes cegos, e o governador presenciou vários deles, centenas de pacientes cegos no estado de Rondônia. E o governador montou, então, o programa Fila Zero da Catarata. Começamos a operar em Porto Velho, já operamos 2.500 cirurgias em 2019, e aí fomos buscar parcerias para operar no interior. De novo, a deputada Jaqueline Cassol, juntando a fome com a vontade de comer, juntamos, a deputada, eu coloco a emenda para atender Cacoal, toda a região do Café e a região do Vale do Guaporé. Seis municípios da região do Café, três municípios de lá. Vamos operar, a partir da primeira semana de fevereiro, mil pacientes de cataratas. E vamos zerar também essa fila de catarata na região do Café e do Vale do Guaporé. A prefeita Glaucione destacou a importância desta parceria entre o governo do estado e município. Segundo ela, essas ações têm fortalecido e ajudado a melhorar a saúde. Fizemos uma parceria e foi um dos grandes avanços da saúde do município de Cacoal. Nós tínhamos uma unidade construída. Quando nós assumimos a prefeitura, já tinha dois anos de construção. Não tinha servidor, deputada, para funcionar essa unidade. Em parceria com o governo do estado, município e a FACIMED, nós colocamos ali a unidade central de saúde para funcionar das 7 da manhã às 19 horas de segunda a sexta. Isso deu um reflexo para todos os municípios. Por quê? Como nós temos o euro que é a porta de entrada de vários municípios da metade do estado, Cacoal estava em peso dentro do euro, o mesmo modelo de Porto Velho. Porto Velho dentro do João Paulo. E quando nós abrimos essa unidade, nós desafogamos a média e baixa complexidade. Então hoje o euro respira melhor. O profissional que está ali na frente não está pegando pequenos procedimentos para ser realizado. Quando chega o grave, ele está com o físico preparado para receber. E aí E aí E aí E aí